Um bom dia a todos, hoje é quarta-feira, hoje é 17 desse julho, julho, tá bom, 7 horas e 43 minutos agora, nesse momento aqui estamos em frente a modas GR, modas GR pra você, fenomenal fábrica, modas t-shirts completa pra você comprar, revender, vestir, usar. Aqui estamos na rua Rodrigo Santos, mostrando pra vocês a situação do momento da rua, agora 7 horas e 44 minutos, estamos aqui na quadra entre a rua Henrique Dias, onde cruzamos até aqui a Elisa Witte, que é onde também estamos, acabamos de cruzar. Estamos aqui descendo sentido a rua João Teodoro, onde pararemos, palavra bonita de falar. Mas a rua Rodrigo Santos vai até a rua Praça Padre Bento, lá na Igreja Santo Antônio. Estamos aqui nessa quadra entre agora a Elisa Witte e a rua João Teodoro. Hoje é quarta-feira, agora 7 horas ainda, 44 minutos, não mudou o relógio não, estou aqui monitorando pra ver se não muda. Nós estamos em temperatura, eu acho que mais ou menos 17 graus, 20 graus mais ou menos. Tá boa, tá agradável pra se andar, pra se correr pra esse mundão que é o braço. Correr não, né, que aqui é só caminhar. É isso aí, o farol abriu e o pão invadiu e nós não podemos sair daqui, vamos sim, vamos lá. Vamos até o semáforo, o semáforo já tá aberto pra nós, então nós temos que partir. Mas vamos parar por aqui, esperar. Essa é a rua João Teodoro, aqui na esquina, com a rua Rodrigo dos Santos. Hoje, quarta-feira, um bom dia a todos, uma abençoada quarta-feira a todos.